No domingo é preciso que aqueles que se vão abster antes de o fazer percebam que se não forem votar e que se não forem votar no Partido Social Democrata, na prática estão a reforçar o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Por isso, quem no domingo não votar tem de ter consciência que indiretamente é como se estivesse a votar nessa solução e por isso o meu apelo é que vão todos votar e de preferência votar no Partido Social Democrata. A CIDADE NO BRASIL